Até que enfim, chegou o meu, nossa, a figura que eu mais queria de todos, de todos, de todos, é esse Terminator 1 para 4 da Interbay, é o Battle Damage, até 800 Battle Damage da Interbay. Eu tô impressionado, eu não tenho como acostumar com essa escala, é muito foda acostumar, é muito massa, é muito grande, macio, nossa. Gente, é, nossa, o cara do Correio reclamou comigo a hora que ele entregou, ele falou, o que você tá recebendo aí, meu filho, porque isso é uma encomenda maior que todas do carro, só rir e peguei. Tá aqui, a caixa dele, vocês percebem que é toda furada de bala, toda metralhada, e é furo mesmo, não é desenho não, toda metálica, muito bonita, muito legal, e a caixa padrão das figuras 1 para 4 da Interbay, né, que é o isopor. Tirando o primeiro T-800, que foi toda de papelão, eles padronizaram depois pra fazer desse jeito, eu acho legal. Então tá aqui, e ela é toda fodida mesmo, esses ralados aqui, é da caixa mesmo, não é que a figura vai detonada por alguém, não, ela é desse jeito mesmo, pra reproduzir o Battle Damage. Cara, é muito foda, muito, muito, muito impressionante. Antes de abrir, eu queria falar uma coisa, é, tem uma galera muito, assim, eu vejo muito preconceito com a escala 1 para 4, tem muita gente que chama de bonecão, muita gente que torce o nariz, tanto da Interbay quanto da Hot Toys, que começou agora com o para 4. Eu acho errado, eu acho assim, a gente já não gosta quando chega gente de fora, e chama a nossa coleção de bonequinho, ah, o que você tá gastando com esse negócio, que não faz nada, não sei o que, não é verdade? Ninguém gosta. Aí, dentro do próprio colecionismo, tem a galera que ainda menospreza a escala, que não coleciona, então não pode, eu não menosprezo a escala nenhuma, seja pequenininho, seja life size, entendeu? Pra mim é tudo obra de arte, é tudo coisa foda, cada um tem que comprar o que gosta. Agora fica menosprezante, eu não é colecionador, é mimizento, sei lá. É uma escala diferente, assim como um sexto também, anos atrás, era esquisito, a galera achava grande demais, não era como hoje é comum. Então, uma escala nova, a galera ainda tá tentando se acostumar, mas acostumar uma coisa, falar mal à toa, é outra. Não vou nem entrar no quesito da galera, puxar, falar mal da empresa à toa, que é no caso da Interbay, né, que, enfim, já provou que faz figura foda. Que é esse aqui o caso. Vamos abrir. Queria mais falar mesmo quanto o problema da escala, que a galera tem preconceito com a escala. O que aconteceu no Hulk, foi um exemplo bom. A galera com preconceito com o Hulk, o Hulk é um sexto, hein. Ah, grandão demais, não sei o que, não sei o que. Aí a hora que vê de perto, acha foda, entendeu? É a mesma coisa desses dois quartos. A hora que vê de perto, fica tudo de boca aberta. É assim mesmo. Foto não passa o que é de verdade a figura, entendeu? Esses diferentes. Então vamos lá, vamos abrir. Eu deixei até o da Hot Toys ali, pra gente fazer comparação da tampa comum deles. Então aqui a gente tem isso aqui, esse papelão aqui é a vista dele, a visão dele quando ele tá reiniciando. A gente fez que eu temia, eu recaça ele. Muito massa. Muito foda. Putz, vou ter que limitar em três pausas aqui o meu vídeo, porque meu cartão de memória resolveu pifar justo no review da figura que eu mais queria de todos. Eu arranjei um cartão de memória fodido aqui de 500 MB, então vou ter que gravar um monte de vídeo e juntar tudo, então, puta que pariu. Já vou ter que dar pausa já daqui a pouquinho. Então vamos lá. Essa espuma protetora, tá? Da figurão quarta, assim como todas as outras vêm. E aqui, a gente ia dar de cara com o ser. Monstro. Nossa Senhora, que coisa perfeita. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, o que que é isso? Gente, vocês precisam ver de perto. é, 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 deixa eu até levantar aqui. Olha a comparação com a minha mão. Isso é uma figura 1 para 4. É perfeição isso aqui. É muito massa, caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, caralho. Isso aqui tem uma arma gigantesca aqui do lado dele. Nossa. Tá. Antes de pegar, eu vou pausar porque eu preciso descarregar. Bom, voltando aqui. Impressionado com essa figura. Vamos lá. Vamos tirar a minigun. Essa arma é gigante. Vocês não tem noção. Se vocês tiverem a oportunidade de ver ele pessoalmente, tem que ver, tem que dar um jeito porque... não sei explicar, eu não sei explicar. Olha isso, olha isso, olha... Ah, vai câmera, vai pra cima, velho. Você tá me atrapalhando na minha vida. Puta que pariu. Olha isso, gente. Uma das armas mais... Olha, ele gira, caralho. uma das armas mais impressionantes que eu já vi. Olha no fundo branco. Cara, olha essa... é uma das miniaturas de arma mais fodas que eu já vi. Porque, cara, olha isso. É muito pesada. Ela é... Ela tem o corpo de metal, tá? Eu não sei até onde vai aqui, mas esse aqui é de metal. Isso aqui é de metal, metal. Aí, isso aqui é plástico. É um botãozinho funcional aqui. Olha só os detalhes. Cara, impressionante. 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 Ela gira com uma... sutileza aqui. Não tem nada enroscando, sabe? Nada... linda. Olha só aqui a parte de escape. Putz. Que coisa maravilhosa. Olha só, maior que minha mão, cara. Metade do braço. Só para vocês terem noção de tamanho, sabe? Impressionante. 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 Incrível. Eu vou deixar o Arnold por último, tá? Vou deixar ele aqui na espuma. Vou tirar ele aqui. Eu vou falar das outras armas que ele tem um outro blister aqui no fundo. Fora tirar esse negócio daqui agora. Com ele dentro. Bom, tá aqui o blister. Esse segundo blister tem armas, tem munição, tem as mãozinhas, tem muita coisa. Então vamos tentar tirar ele daqui sem destruir tudo. Sem jogar nada pra fora do blister. tem mais coisa debaixo da caixa. Vamos agora. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. O melhor que tem dentro do isopor primeiro. Esse aqui é manual. Beleza. Isso aqui é manual da base. Ah, tá. Então aqui você tem o suporte, né? o suporte da base. Aqui você tem a base enferrujada. Onde ele vai ficar de pé. Terminator 2. E 3 pontos onde você vai plugar esse pedestal. Esse suporte, né? Foda. Assim como as outras figuras um pra quatro. Mas vamos abrir o blister agora. deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar essa caixa daqui. Me ajuda, né? Então vamos lá. Nossa senhora. O que que eu começo falando aqui? Olha. Isso aqui é munição de metal. Munição de... da minigun. De metal. Incrível. Esse aqui é o braço dele que você coloca qualquer mãozinha ali pra poder pegar na outra haste da minigun. Só que eu não vejo necessidade disso aqui porque você pode usar o toco dele. Eu já vou mostrar. Porque a jaqueta é rasgada isso aqui vai ficar pra fora vai ficar feio. Eu não vou usar esse braço. Isso aqui é uma camiseta cinza normal sem danos. Também não vou usar. Legal. Se você comprar uma figura battle damage a gente vai deixar ela battle damage, né? Vai ter uma mão dentro do plástico. Beleza. Mais um monte de mãozinhas aqui. Isso aqui é o... Ah tá. É a parte das... Isso aqui é de borracha mas é muito pesado. Tá? Legal. A bandoleira pra segurar as gran... Nossa. Que material foda. Muito bom. Muito bem acabado. De metal essa fisvela. Tá? Muito legal mesmo. Olha só. Ele vem com uma bolsa aqui pra você deixar sei lá minigun encostada guardar as coisas. Os hiperfuncional óbvio. Que legal. Nossa. Muito legal. Acabou a minha mãe inteira ao dentro. Continuando aqui as mãozinhas né? Então ele tem quatro pares de mãos simples que é... Nossa. Cara, muito louco. Que é grande. Mas sem dano nenhum. Só ralado de sujeira aqui. Climatizada que chama. Pra segurar a arma e tal. e um punho fechado. Mas o legal são esses dois aqui que é o que eu vou deixar nele. Olha só. Esse aqui é o fudido detonado, explodido, arregaçado, nojento. Olha só o nojo que dá isso aqui. Que foda. Perfeito, perfeito. Muito perfeito. E essa é a mão clássica. É o positivo que ele dá no final do filme lá quando ele tá sendo derretido. Pro... Pra Sarah Connor e o John Connor. Tipo, valeu por mim matarem. Essa mãozinha aqui merecia um mini stand pra ela, né? Tipo, fazer um dioraminho. De tão foda que é. Então vamos falar da parte final aqui que é mais interessante. Olha só. Essas munições dessas granadas são de metal. Pesada pra caralho. Olha. Todas elas são de metal. Muito perfeito. Muito perfeito mesmo. Agora vamos falar do... Por que que a Scala 1 IV tem um charme especial, né? Sai daí. Não quero quebrar, não. Olha. Além de muito pesado esse nosso granada, ela é totalmente funcional. Por quê? Porque... Nossa, essa bandoleira tem um acabamento impecável. E... O que é pra ser de madeira aqui é madeira. Não é plástico representando madeira. Isso aqui tudo é madeira mesmo, tá? Isso aqui é madeira. E o que é pra ser ferro é ferro. Isso aqui é ferro e pesado pra caralho. Tá? Então é uma arma... Uma réplica perfeita de uma lança granada. Sem... Sem zoeira. E... Cara, olha esse sistema de mira. Você tem a regulagem de altura e distância. Incrível. Esses detalhes da escala aqui são foda, entendeu? Ó, você tem a trava. O tiro. Agora... Olha essa abertura aqui do cano. Você tem que destravar. Prestou atenção? Ó. Pra poder abrir. Cara, isso é... São detalhes super foda. Aí você pega a munição e você coloca. Olha isso. Só faltou atirar. Só faltou dar um tiro. É... Foda pra caralho. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Nossa. Por mais que um cesto seja cheio, o DX13 venha com milhares de coisas a mais, mas não tem esse tipo de detalhe, entendeu? E eu posso falar a vontade do DX13 porque eu comprei ele. Ele tá vindo também. Em dezembro eu vou fazer o review dele pra vocês. Vou botar os dois lado a lado aqui. Então, foda-se. Eu gostei muito do DX13 também, mas por questão de escala não tem muito jeito dele ficar melhor. Vamos pegar o broto agora. Então tá aqui o mestre. Vamos tirar ele da espuma. Tchau, espuma. Olha esse rosto, por favor. Eu vejo o Arnold miniaturizado. Que imperfeição. Que imperfeição. Que imperfeição. Olha só o olho aceso. Hasta la vista, baby. Você aperta aqui. Esse dano aqui na nuca dele é um botão. Você aperta, ele liga a luz e é um timer que desliga. E vocês viram desligar agora. Cara, é uma perfeição sem... igual. O DX13 ficou com certeza lindo, mas não tem como ficar melhor que isso aqui. Olha, é nojento, sabe? Mas não é por causa disso que ficou melhor, porque ele parece mais o Arnold, entendeu? olha só isso. Nossa. E... isso aqui eu não sei dizer se é metal ou não. Acho que não é metal não. Metal, aqui é só o braço dele, tá? Isso aqui é metal. O joelho dele também não é metal, é plástico. Mas beleza. Eu quero focar bem os danos dele. Se reparar bem, nossa, olha esses rasgos que fodas tiros de bala. Olha o tanto de furo de bala que ele tem. Ele foi muito fuzilado. Furo de bala para todo lado, rasgo para todo lado. Sujo, climatizado, sabe? Olha só os ralados de terra. Nossa, está muito fuzilado. Olha isso. Muito perfeito. Você vê aqui na perna dele, aqui embaixo, todo arregaçado. Deixa eu pegar melhor a iluminação aqui. dá para ver, né? Tudo fudido. Olha a canela dele, suja aqui também. Sinceramente, não dava nem vontade de tirar ele da casa, não dava nem vontade de deixar ele lá. com um monte de holofote, um monte de helicóptero protegendo, um monte de luz. É um troféu. Esse aqui é um troféu para mim, o único barra quadro que eu tenho vai ficar protegido e separado de todos porque é muito foda. Nossa senhora. O que é isso? Essas fivelas todas de metal, funcionais. Isso aqui tudo de metal, cara. Vamos ver a articulação dele. Tranquilamente. Aqui no torso também. De boa. os braços dele. Com qualquer figura. Vamos ver a perna. É duro e faz barulho mesmo. Como eu já expliquei no Hulk, quanto maior, mais barulhento é para mexer. Tio Bob, né? Como é chamado no filme. Alguns devem lembrar que ele é chamado de Tio Bob. Esse é o Tio Bob. Fantástica. Peça fantástica. Eu dou uma nota 10 para ele. Facinho, facinho. Questão do ombro aqui. A galera reclama à toa. Facinho de arrumar a parada do ombro dele. E questão de... Antes eu entrar em questão de valor, deixa eu falar duas coisas aqui. Olha só. Esse braço endoesqueleto que eu tenho aqui é do primeiro T-800, tá? Eu comprei esse parado justamente pensando no futuro que eu ia dar para esse cara aqui esse braço. e vai ficar foda, né? Olha aí. Legal, né? Não é igual no filme porque no filme quando ele está fodido assim ele não tem mais. Ele não está com o braço inteiro mais assim, né? Mas enfim, só para fazer uma parada legal. E deixa eu comparar com o T-800 da Hot Toys. Fica parecendo o filho. para a galera que não tem muita noção de escala. Esse é o T-800 MMS117, o primeiro que saiu. Olha só a comparação de tamanho de escala. Ele tem 50 centímetros. Tá, é grande. Bom, questão de preço, galera. Esse T-800 aqui gira na casa dos R$ 1.500 mil e seiscentos reais. Eu peguei, consegui por menos pela cagada da Black Friday, né? Mas é o valor médio dele. Mas é o preço da escala. Não tem jeito. Se escalam para quatro é cara mesmo. Tá? Mas vale a pena. É muito detalhado. Aí se a pessoa falar ah, mas tem o DX13 eu só coleciono um sexto. Não, você comprou. É só um sexto. Eu que sou louco e curto o Terminator a ponto de ter de tudo que é jeito, entendeu? Eu quero ter a melhor figura possível do Terminator. Esse pra mim é o melhor. Não tem jeito. O DX13 vem com mais coisa? Vem. Mas quem representa melhor o Arnold Schwarzenegger ou o T-800 é esse aqui. Pra mim, minha opinião, tá? Todo mundo tem uma opinião. Essa é a minha. Esse é o T-800 definitivo pra mim. Então ele vai ficar separado como um troféu ou uma cristalheira só pra ele. Mas é óbvio que o DX13 meu tá chegando. Eu vou mostrar, vou fazer o review, vou botar os dois lado a lado. Cada um acha o que quiser. E aí eu vou ter três T-800, né? Esse aqui também não vou desfazer dele por causa disso. Eu gosto do Terminator como já disse. Então, opinião de cada um. Fico por aqui. Eu espero que todos tenham gostado do meu review. Eu espero que tenha passado a ideia de como é um T-800 1 para 4. É a figura que eu mais queria de todas estar aqui na minha frente. Agora eu vou tirar bastante foto dele. Então é isso aí, galera. Fui. Hasta la vista, baby. T-800 1 para 5. T-800 1 para 5. T-800 1 para 5. T-800 1 para 5.